Acho que se esperava outro resultado, perto assim, mas se esperava vencer. Quando você tem 10 e 9, você tem que ver que foi uma derrota. Mas o que tem que ser entendido é que cada comissão é independente. Na verdade, quem vai decidir não são os membros de cada comissão, é o plenário que é soberano. Vão todos os relatórios que foram aprovados. O do Ferraço na CAE, o da CAS, que foi do PAIN, e do CCJ amanhã, que nós vamos saber o que vai acontecer.